O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS de Santa Inês, preparou junto com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes as ações da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de menores de idade. Nesta edição, o destaque serão as palestras realizadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, seus órgãos CREAS, Serviço de Convivência, Criança Feliz, nós estamos com uma programação de palestras municipais em toda a rede de escolas municipais, no intuito de mobilizar, sensibilizar acerca dessa grave violação de direito, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa campanha é de suma importância, é realizada todos os anos, e é uma campanha que não deve ser realizada somente no mês de maio, mas em todo o ano, para protegermos e assegurarmos uma vida digna a nossas crianças e adolescentes. O objetivo é levar as informações da campanha a crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A gente vai atingir desde a faixa etária de 3, 4, 5 anos de idade, a rede de ensino fundamental, crianças de 10 a 13 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. Tátila Barros, coordenadora do CREAS em Santa Inês, conta que a entidade tem atendido uma grande demanda de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente, aqui, CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, a gente oferta um trabalho especializado, a gente recebe uma alta demanda de situações de abuso, exploração, mais situações de abuso, né, contra crianças e adolescentes. A gente oferta atendimento, visita domiciliar, né, tudo no que tange a situação aí para superação de violação de direito. Assim que os casos chegam ao conhecimento do CREAS, é feito um acompanhamento de diversos profissionais com a vítima do crime. Quando é feita a denúncia, né, nos órgãos competentes, eles fazem todo aquele trâmite, as medidas cabíveis, e quando é feito todas essas medidas cabíveis, eles encaminham aqui para o CREAS, no qual a gente oferta esse acompanhamento especializado. Onde nós temos psicólogos, assistentes sociais, advogado, no intuito de superar essa violação de direito. É por isso que a campanha é importante para mobilizar, sensibilizar toda a população, toda a sociedade civil deve estar aí ligada denunciando, né, essa grave violação. No caso, quem precisa também desses atendimentos pode vir aqui? Como é que funciona? Exatamente. A gente aqui, enquanto CREAS, a gente acompanha, porém, também a gente orienta, informa, né, a gente está aberta aqui a toda a população. Funcionamos aqui no bairro Sol Nascente, de segunda a sexta-feira, do horário das oito ao meio-dia, das quatorze às dezoito horas. Temos aqui os profissionais dispostos a atender a toda a população.